Boa noite, meus amores! Boa noite, meus amores! Enquanto a esposa tá lá no ajudo do preparo das empadas... Ó, tô ajeitando a cozinha, vendemos um toeira de empada, que acho que tá cansado. Aí, e o Tony agora vem tirar as roupas que tá seca do varalzinho aqui no quarto, e já vai botar... É, o mundo tá seca, Tony. Essa aqui, por exemplo, tá seca, ó. O Tony vai tirando a roupa e vai dobrando pra guardar. Aí já vai do pronto o desvino do avesso. Ele vai tirando porque a máquina tem mais um bocado de roupa lá, então ele vai pegar e vai botar pra cá. Gente, hoje eu já ia fazer a receita pra vocês agora de noite, mas ficou tarde e não ia dar tempo de esfriar, de eu desmontar ela pra fazer. Eu vou fazer ela amanhã no vídeo da manhã cedo, tá? Vamos botar sempre dois vídeos por dia e vou colocar a receita amanhã de manhã. Vocês tão pedindo receita? Então nós vamos fazer receita. Então como é o lenço de... Tem gente que não gosta que eu use esse lenço branco não, mas eu tô usando ele, que ele é fininho, então ele faz o cabelo da gente respirar. Então eu uso ele. E tô... Fizendo bastante empada, já fui na rua de manhã, resolvi um monte de coisa. Agora o Tony tava varrendo aqui, que eu já varri a casa toda de manhã que eu fiz pra China. Mas sempre cai alguma sujeirinha, então o Tony tá ajeitando as coisas. E eu... Eu fiz um monte de coisa, depois eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu fiz aqui. Vem cá que eu vou mostrar. Vem cá. Vamos ali que eu vou mostrar pra vocês um monte de coisa. Eu queria botar a câmera, na verdade, de frente pra vocês verem. Meus amores, hoje eu preparei muita coisa. Eu preparei, quer ver? Vou mostrar pra vocês a geladeira. É aqui que eu preparei, gente. Ó, desfiei. Três potes. Cozinhei os peitos de frango que vocês viram. Desfiei, botei tudo nesses potinhos. Esses potinhos de margarina, é bom que eu tô botando as coisinhas das empadas. Aqui eu botei um pouco de arroz, que sempre fica mais. Então eu guardo, porque a gente na correria... Deixa eu ver se isso aqui entra aqui. Ih, não entra não? Ah, não entra aqui não, gente. Não entra aqui não. Vamos arrumar um lugar ali. Ó. Isso aqui, polpa de fruta de goiaba. Isso aqui é polpa, isso aqui é polpa. Isso aqui tá tudo separadinho, os plásticos aqui dentro desse pote, presunto e mussarela. Tá? Esse potinho aqui é o quê? Ó, esse potinho, com mais esse potinho cheio ali. Tá fechadinho ali. É bacalhau desfiado, que eu já deixei. Aqui nesse pote azul, botei o caldinho do frango, do peito do frango. Botei também aqui já congelar. Isso que eu ia mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar a parte de baixo da geladeira pra vocês. Aqui ó, o Tonha acabou de fazer um suco de goiaba, e botou com gelo aqui. Como não cabe na jarrona, ele botou nesse copo aqui, que até agora mesmo ele já bebeu esse suco aí. Aqui, esses potes estão vazios. Vazio assim, né? Não é com as coisas, com margarina não. Esse aqui eu botei aqui embaixo, pra digelar, tá? Que é clara de ovo. Aqui eu botei azeitona. Aqui eu botei um pouquinho de recheio de carne seca, que eu fiz muito. Eu fiz muita empadinha agora de tarde. Ovo que eu comprei bastante, eu botei ali embaixo numa bacia pra refrescar, porque não cabe tudo aqui, meus amor, na porta. Então, como fica muito ovo, nós compramos duas placas de uma vez, eu botei um bocado lá embaixo, ó. Botei um bocado lá embaixo de ovo. Aqui eu acabei de lavar esse tomate, botei aqui. Por quê? Porque o Tonha pega, ele vai começar lá, daí eu já deixo as coisas lavadas. Esse pote aqui, enchi de alface, ó. Lavei o alface todinho, botei aqui, separei, fiz um monte de coisa. E o que tá cozinhando aqui, é carne seca, ó. Carne seca que eu tô cozinhando aqui, pra desfriar. Né? Que eu boto, eu pego ela com sal e tudo em pedaço, depois eu pego e desfio ela. Aí no que eu desfio ela, e passa uma água, o sal sai todinho. Então, eu já dissolvo de uma vez só a carne seca. Aqui ela já tá boa, e eu vou desligar também. Agora, eu vou mostrar pra vocês um pouco de empada que eu tenho pronto. Ó, já fiz bastante hoje, agora à noite o pessoal começa a chegar do trabalho, ó. Ó, já tem aqui, essas com risquinha aqui, é de bacalhau. A com bolinha de carne seca, e a lisa é de frango. Também só tem mais essa, porque eu fiz, eu fiz bastante hoje, pra noite eu deixo pouca. Eu deixo pouca pra gente servir à noite. Mostrei pra vocês ontem já os bichinhos, da geladeira que eu comprei. Queria mostrar pra vocês uma coisa linda, peraí. Amor, compramos uma TV menor pra sala. A outra maior tá no nosso quarto, compramos essa TV, linda pra nossa sala. Ela é branca meus amores, olha. Ela é branquinha, olha que linda. Olha aí que linda. Gostaram meus amores? Tu pela televisão nova, da nossa sala, porque às vezes chega uma visita, chega alguém, quer bater um papo, quer ver uma televisão na sala, não precisa ir pro nosso quarto, pra ver televisão. Assiste aqui. Ó, isso que eu queria mostrar pra vocês, a novidade da nossa sala. E era bom mesmo comprar uma televisão desse tamanho, que cabe na rack direitinho. sendo que o Tom faz a sala de escritório. Olha aí ó, conforme vai sair nas empadas, ele botou o grampeador ali, botou as etiquetas que ele vende, tudo aqui. E eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês meus amores, olha aqui. Olha que coisa linda isso aqui meus amores, olha. Olha isso que lindo. vocês já viram há muito tempo, só que tava na caixa guardada, eu resolvi tirar da caixa pra usar. Isso aqui é um ovo, é um ovo, é um decoração né, que a Cris Alves Sobrancelha me deu de presente. Gente, olha que coisa linda. Resolvi usar. Agora eu tô botando num lugar mais protegido aqui, porque o Tom é meio desastrado. Ele é meio desastrado, se ficar em algum lugar assim ele acaba quebrando. Então eu botei na rack cá embaixo, ó. Ficou bonito aí meus amores? Botei o ovo aí. Olha a nossa TV, que chique é isso meus amores. Ali o Tom botou o aparelhinho né, porque esse aparelhinho é um negócio de rateador, negócio de internet, né. Decorei ali com meu buquete, ficou lindo. Cassei minhas bonequinhas ali pra baixo, ó. Olha que lindo. Uhuuu, que lindo. Não é lindo meus amor? Queria mostrar isso pra vocês. Tem um tapa rápido, bem bonito no visual, ó. Vou pegar gente, vou aproveitar que eu tenho que ir na rua, eu vou na rua rapidinho agora, vou na rua rapidinho agora, que eu vou ter, eu vou ter que comprar um celular, um novo celular. vocês sabem que eu tenho que comprar outro celular, por quê? Pra não atrapalhar nossas lives, pra tirar o chip e não atrapalhar nossas lives, meus amor. então a gente vai né amor, com falta de celular, e, já vou aproveitar, que eu tenho que dar um pulinho lá, que o Tony vai me levar, antes do começo de fechar, vou aproveitar, e vou levar as empadinhas do Arthur, mesmo que ele não esteja em casa, eu deixo com a minha irmã, aí ela entrega nele. Aí meteu a, a toalha dele do Flamengo, a bandeira do Flamengo, pra enfeição de sofá, eu deixei, porque, coisa ele todo, rubro negra, rubro negra, que chama? Rubro negro. Rubro negro, então, é rubro negra também né amor, então, ele vai pegar e vai, aproveitar, e vai, me levar lá rapidinho, já vou escolher a empada do Arthur aqui gente, me ajuda a escolher aqui, que eu tô, eu vou terminar rapidinho, vou tirar no cara, e eu vou ver o sabor, que eu vou levar com o Arthur, eu vou levar com o Arthur, uma de carne seca, uma de bacalhau, uma de frango, uma de frango, bacalhau, frango, carne seca, vou botar uma a mais, que eu quero ver do que, não, vai ficar, três de cada, vou levar, vou levar uma a mais de bacalhau, porque, porque, minha irmã, às vezes não pode comer certas carnes, não sei, qual da dieta do estômago dela, então, eu vou levar uma a mais de bacalhau, para ela, porque ela gosta muito desse negócio de peixe, então, vou levar, uma máscara, que dá para ela e para ele, e pronto, aqui, tá tão prático, as coisas da empada, gente, a pessoa, pediu, a pessoa, pediu, você, eu já tô ali, com o recheio pronto, eu monto empada rapidinho, a pessoa só espera, eu assar, se contar, porque eu já faço uma, hoje, só uma cliente nossa, que é cliente daqui, pediu dez empadas, aqui ó, já tá preparada, para me levar a corte, ó, prometi meu sobrinho, tá indo, tá, ó gente, deixa eu falar com vocês, mais logo, mais logo, vai ter um vídeo, tipo, da entrevista do Tonho com o Leandro, com o Leandro Dias, que eu indiquei o canal dele para vocês, tá, vocês acompanhem aí, vão lá ver, tá, vocês vão gostar, ele vai, ele vai entrevistar o Tonho, tá bom, meus amores, aí vocês vão lá ver, e, vou na rua agora, rapidinho, mas daqui a pouco eu tô aqui, porque eu chego, conforme a pessoa vai pedindo, eu vejo que vai sair, aí eu monto na hora, e aço e entrego, hoje tinha gente pedindo até bolo, bolo comum, esses bolinhos assim, comuns para café, é até uma boa ideia, eu ter várias forninhas do mesmo tamanho, fazer uns bolos, para vender, que às vezes a pessoa, de vez de lá fora, que como aqui, é difícil achar pão, então, aqui por perto, às vezes a pessoa não quer sair, ter alguém no condomínio que vende, é melhor, que às vezes a pessoa vai pagar uma van, ou vai gastar gasolina, para ir lá no centro, comprar, é, uma coisa para o lanche, eu vou ter bolinho aqui, eu vou ter bolo, então, vou fazer uns bolos assim, vou embalar direitinho, vou vender os bolos também, tinha gente querendo bolo, até com cobertura, aí, eu não tinha, uma coisa assim, que você vê, que tem necessidade, eu mesma, já teve dia aí, eu não estava com vontade de assar um bolo, né, de ligar o forno para assar um bolo, eu falei, poxa, alguém podia ter um bolinho aí, ou um pouco para vender, né, Tony, nós deixamos de, de comprar, porque o outro não tinha, que aqui é muito bom, um compra do outro, então, é muito morador, um precisa de uma coisa, o outro vai e compra, assim, isso aqui é um centro, além de ser um, um condomínio assim, muito, um apartamento, ainda é um centro de comércio, dentro de casa, gente, imagina isso, que coisa boa para nós, eu estou adorando, para mim, sempre eu pensei assim, meu Deus, eu queria tanto estar no lugar, que qualquer coisinha que você fizesse, você vendesse, você ganhava um dinheirinho, pronto, cheguei no lugar, meus amor, cheguei no lugar que eu queria, meus amor, olha como meu cabelo está sedoso e bonito, hum, não está bonito, meus amor, boa noite para vocês, Deus abençoa, amanhã tem mais vídeos de manhã, chegar de noite tem mais vídeo, tá, ó, hum, hum, Deus abençoa, meus amor, boa noite, beijo meus amor, hum, meu marido, meu dengoso, amém, 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 amém,